O resto das coisas que você roubou dele, hein? Queimou no acidente? Vamos, confessa, vai. Agora ficou claro, você assustou o Daniel, ele perdeu a direção. Vamos, confessa que você assustou o Daniel. Ele me deu essa correntinha! Ele me deu pra me consolar! Eu não sabia pra onde ia, eu sabia o que fazer. Ele falou que ia me proteger, que eu ia ser feliz, Gilmar. Ia te proteger! Ia ser feliz! Na conversa disso, ele se jogou na rimanceira, Março! E tirou o corpo fora, pra sempre. Desculpa. É que é irresistível. Eu devia ter desconfiado dessa sua bondade. Eu não, Gilmar. Aliás, eu não devia nem ter vindo pra cá. Tá bom, você venceu. Tô indo embora. Se você botar o pé fora dessa casa, eu te boto na cadeia e não descanso enquanto não entregar ao seu pai. Eu já botei gente da pesada atrás do teu velho. Cara, o que você quer? Eu não tô entendendo, fala o que você quer. Calma, vem aqui, calma, calma. Vem aqui. Você falou que você me tocou em mim, Gilmar. Se eu ser comercial, eu grito quando tudo pra tua irmã. Sai! Você me atrai, Viviane. E muito. Mas não é isso que eu quero de você. Mas bem que agora, que eu sei o seu segredo, tudo é você, né? Sai, Gilmar. Sai! Eu não conto pra ninguém. Deixa eu ir embora. Eu subo no mundo. Eu não conto pra ninguém, Gilmar. Sai! Você vai perder meu tesouro? Não. Tesouro, não. Uma verdadeira caverna de Alibaba. O quê? Eu tô entendendo. Quero que você seja a minha sócia num negócio. Não, negócio não. Posso dizer um empreendimento. É lucro certo, fantástico. E pro resto da vida. Gilmar, você tá completamente maluco. Eu não sei o que você tá falando. Eu não tenho condição de fazer negócio nenhum. Eu vou te preparar, Viviane. Eu vou tirar esse seu jeito de moleque. Vou te transformar numa mulher ideal. Você vai ser a mãe do filho do Daniel Aguilar. Mãe do filho do Daniel? Você respeita a morte do Daniel. Para com isso. Respeita. Para com isso. O que você quer? Fica quieta. Fala de mim. O que você quer? Fica quieta. Deixa de ser histérica. Eu tenho uma proposta decente pra te fazer em troca da tua liberdade e a do seu pai. Fecha essa matraca e me ouve. Ai! Você é uma ignorante, mal educada. Mas não é burra. Já deve ter escutado ou ouvido falar que existem mil recursos artificiais para as pessoas terem filhos. A clínica do doutor Ricardo é especializada nisso. Vem gente do mundo inteiro se tratar com ele. Tá bom, mas o Daniel morreu. Tá morto. Por questões que não te interessam, fecha essa matraca. O Daniel deixou congelado o sêmen dele lá no laboratório da clínica. Será que pelo menos isso você entende? Já vi na televisão. Muito bem. O que significa que o sêmen pode ser descongelado e fertilizar um óvulo qualquer? E pimba! Uma criança é gerada. Ou seja, o filho do Daniel. Mesmo ele estando morto, enterra-lo. Mas pra que fazer um negócio desse? Não tem sentido. Sei lá, Viviane, sei lá. Doutor Ricardo pirou nessa. Quer porque quer que nasça uma criança, um filho do Daniel. Acha que vai reencontrar o filho naquela criança. Que é um motivo pra viver. Sei lá. Esse homem deve estar sofrendo demais. Muito. Muito. Ele está sofrendo muito. Todo mundo achou que ele ia morrer. Ele ficou enfiado na casa da família em Petrópolis um mês. Eu já te contei isso. E agora ele quer encontrar uma mulher ideal pra ser mãe do neto dele. Que mulher ideal? Que mulher ideal? O que isso? Uma mulher ideal. Jovem, bonita, inteligente, saudável, bom coração, bom caráter. E tá disposto a proporcionar uma vida maravilhosa pra essa criatura. Um considerável patrimônio e uma lesada astronômica pelo resto da vida. E que você dividirá comigo, naturalmente. Não, não, peraí, João. Peraí. Você quer que eu simplesmente... Eu quero que você banque a Cinderela e faça esse sapatinho de cristal servir no seu adorável pezinho, meu amor. Ou o senhor Jofre e filha vão pagar no inferno pelos crimes que cometeram.